Amigos do Portal JC, 24 horas, bom dia, amanhã do dia 26 de novembro, na sexta-feira, sextou, como dizem os jovens, né? Olha só, olha só, minha mãe, a minha saudosa mãe Maria do Carmo, quando tinha uma criança, um garoto, traquinas, que se falava e ele continuava teimando, ela dizia assim, não, isso é mesmo que passar manteiga e venta de gato. Infelizmente, quando eu olho para o serviço do desigualtamento sanitário, eu lembro dessa frase da minha mãe, porque tudo que se faz, tudo que se fala, tudo que se mostra, as irregularidades que se mostram, os problemas que estão causando, é mesmo que passar manteiga e venta de gato. Você quer saber por quê? Ontem eu estava revirando os nossos arquivos, deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês. Essa matéria parece coisa da agora. Se houver, qual a previsão para o término dessa primeira etapa? Presta atenção aí. Agora, se houver contratação do resto do serviço, a gente já nem paga. Se não, a gente vai faltar o tempo, não sei por quanto tempo e faltar qual que esse serviço seja novamente contratado. Com relação à segunda etapa, os funcionários que estão de área de crédito, eles querem prioridade para a recontratação na segunda etapa ou vai ser uma nova etapa e, consequentemente, novos profissionais? Não, a vaga é deles, né? É porque eles já estão treinados, eles passaram por curso, eles passaram por tudo, eles têm uma produtividade muito maior do que qualquer outro de fora. Esse moço é o dolo da empresa Jurema. Eu vou seguir em frente, esse vídeo está no arquivo aqui, para quem quiser ver, deixa eu tirar ele aqui. Essa matéria foi em 2011, portanto, há 10 anos, onde eu perguntei, não só para ele, mas para o secretário, na época secretário Fábio Cruz, hoje um expoente no mundo jurídico, um cara tão sério que se afastou da política. Não estou dizendo que na política não tem gente séria, mas que, infelizmente, a população de Floriano viveu numa situação como está vivendo. Nessa matéria bem aqui, eu reclamei do calçamento. Olha o Fábio Cruz, como era, que não era um menino, né? Mas era mais ainda, até. Se afastou da política, hoje está cuidando só da advocacia dele, entendeu? E, se eu não me engano, nessa época, ele mandou, ele era secretário, mandou parar tudo e disse, chama esse moço aqui. Esse senhor Castro, que é o dono da... É o diretor-presidente, pode chamar de dono, a Jurema. Veio aqui em Floriano para ver os erros, para ver os reparos, para ver os problemas, entendeu? E parece que só ficou em V, porque não só continuaram, como pioraram. Pioraram. Deixa eu só ver bem aqui o nome dele. É, se eu não me engano, é Humberto Castro. É. Deixa eu ver só bem aqui, rapidinho. Peço que não é que não é que... É Humberto Castro, esse senhor bem aqui. Os problemas não só continuaram, como pioraram. Né, pioraram. Nessa época, eu estava reclamando do calçamento, que quebravam, e na hora da reposição não colocavam com a mesma qualidade. Hoje, quebra asfalto, volta asfalto, quebra asfalto várias vezes, quando volta a qualidade é péssima. E tem mais. Tem mais. Achou pouco? Pois escuta essa. Foi contratada uma empresa para fiscalizar, para mostrar as falhas do serviço do seu tratamento sanitário. Mostrar, registrar e tudo mais. Foi contratada uma empresa, não sei por quanto, mas com pagamento nosso. Eu quero dizer para os amigos do município, pessoas que eu adoro, meu amigo do secretário Marconi, que precisa de um perito para mostrar uma qualidade nesse serviço. A gente tem que buscar uma qualidade nesse serviço, que para ver defeito, basta sair de casa. Tem pessoas que estão recebendo defeito dentro de casa. E estão recebendo pelo nariz e pelos olhos. Quem não está recebendo defeito dentro de casa, basta andar dois quarteirões no máximo, que vê o defeito. Eu faço esse questionamento, não estou aqui querendo prejudicar ninguém politicamente, me envolver em negócio de gestão. A exemplo do Fábio Cruz, também estou fora de política. Mas é porque essas idas e vidas, essas quebradas de coisas, saem do nosso bolso, gente. Pelo amor de Deus. É de tombar caminhão. Então, encerra por aqui. Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. O portal Jc 24 horas com vocês.